Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já construí uma história de trabalho em Minas Gerais como presidente da EMATER, como secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. E o nosso partido, o Solidariedade, ele trabalha com segmentos que precisa da política para melhorar as suas vidas. Aí em Matosinhos nós temos o Kleber Figueiredo, que trabalha especialmente das pessoas especiais, pessoas com deficiência e com as pessoas da melhor idade. E no Solidariedade nós criamos uma secretaria para cuidar de toda a infraestrutura, da logística, para apoiar as pessoas com deficiência. E aí nós queremos eleger o Kleber Figueiredo, ele que vocês sabem do trabalho, sabem da dinâmica que ele tem de ajudar as pessoas que mais precisam. Então como presidente do partido e como deputado federal, quero pedir o seu apoio e o seu voto. Ele é o único candidato do nosso partido na coligação Kleber Figueiredo 77123. Conto com seu voto e seu apoio no dia 2 de outubro. Grande abraço e vamos juntos!